Estamos aqui nos Bombeiros, são as nossas instalações do nosso sexto festival. Aqui temos o Secretariado, onde encontramos a Patrícia e mais algumas alunas da Adéxa a comer e a fazer que trabalham. Aqui dentro temos quem trata dos papéis e das músicas. Aqui dentro temos uma sala de arrumos, que é fantástica. Onde está a camisola da Sarah? Bem, mais à frente temos uma porta que vai dar para o bar, onde estão a comer. Ali temos uma sala de ensaio, com espelho. Ali estamos nós. Ok, vamos seguir. Para aqui temos os dormitórios das escolas. Onde temos o nosso quarto, o quarto de staff. Sempre que eles fizerem a meia-noite, podem vir ao nosso quarto e pedir ajuda. Depois temos salas para cada escola. Neste momento, nesta não está ninguém, mas pronto. E mais salas. E mais salas. Onde eles ficam a dormir. Também temos aqui os chuveiros. Temos chuveiros para raparigas. E chuveiros para rapazes, do outro lado. A Adeixa, sendo uma escola com muitos alunos, ficou com uma sala grande. Estamos na zona dos dormitórios da Adeixa. E aí, estamos a comer. Ok, nesta sala, é sala dos workshops, que se realizam de manhã. E para ensaios, à tarde. E pronto, aqui está. Apresentámos o salão todo e o sítio onde nós estamos. E voltámos ao mesmo sítio. Bem, esta é a zona dos lanches. Aqui estão as porteiras. Onde encontramos sacas com lanches. Onde eu e o repórter, Simão, vamos doar o nosso.